Olá pessoal, hoje nós iremos fazer pescada frita. Olha como fica macia, crocrante, fica super saborosa. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá? Para iniciar, eu estou utilizando 4 filés de pescada. Vou temperar essa pescada com 2 dentes de alho amassado. Temperos a gosto, eu estou utilizando um tempero de limão. Vou adicionar aqui 1 colher de vinagre. Vinagre branco ou de limão e sal a gosto. Depois de adicionar esses temperos, irei misturar bem para que esses filés de peixe aqui peguem direitinho o tempero. Vou guardar na geladeira por 2 horinhas antes de fritar, tá bom? Agora, é só tampar e guardar. Música... 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 Para empanar essa pescada, eu estou utilizando praticamente, né, no zoiômetro aqui, farinha de trigo e fubá. Vou misturar os dois e vou colocar aqui os filés de pescada e vou empanar. Deixar bem empanadinho para poder fritar. Vou empanar todos os filés. Música... 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 Em uma frigideira, estou adicionando uma quantia de óleo que tem que cobrir um pouco esse filé, tá bom? Aproximadamente um dedo. Aí, você vai deixar esse óleo ficar bem quente para poder estar colocando os filés. Assim, ó. Bem quente. Para ele fritar, ficar douradinho e crocante. Fazer isso dos dois lados dos filés. Música... 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 Depois de estar bem fritadinho, douradinho, vou colocar em um prato com papel absorvente, para retirar um pouco deste óleo que fica, e vou fritar o restante. Depois disso é só montar o seu prato do jeitinho que você gosta, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, e até o próximo vídeo, que Deus abençoe todos vocês, olha como ficou lindo, lindíssimo, né? Família Todo Amor, um prato maravilhoso, rapidinho de preparar. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho